E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, segundo o consórcio, Trump descobriu o que Lula falou dele e isso é coisa pouca, perto do que a gente tem pra comentar no vídeo hoje, gente do céu. Não é que o dia ontem foi movimentado, a madrugada foi intensa. As matérias começaram a ser às 4 horas da manhã, com algumas falas de Bolsonaro prometem pautar o dia de hoje. Vamos começar falando da esquerda, disse eu falou com o Globo, Gil Matato falou com a Folha de São Paulo, reorganização do campo da comunada, como eles vão se preparar para 2026. Tem muita coisa para comentar nesse tópico. Depois, algumas notícias bem interessantes, vindo dos Estados Unidos, que podem refletir no Brasil, mudança na embaixada, né? Algumas investigações que envolvem aí liberdade de expressão, censura ao redor do mundo, enfim, né? Também saíram algumas matérias na imprensa, falando da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro falou uma coisa muito interessante, a CNN fez uma análise bem interessante dessa volta do Trump. E, para a turma aí que está falando que Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar, essa turma parece que está muito... Eles estão tão incomodados, que tem jornalista falando, rapaz, vocês estão tão incomodados com a possibilidade de Bolsonaro voltar, que eu estou achando que ele vai voltar. E aí a gente vai entrar na parte ali que eu botei a foto de Bolsonaro, e eu não vou adiantar, porque ele... Eu acho que obviamente vai dar para a gente comentar, eu realmente tenho certeza, e talvez seja o tema mais polêmico de todo o vídeo hoje. E no final, se der tempo, a gente volta a falar de Brasil, Estados Unidos e mundo, algumas mudanças que teremos aí em torno de algumas agendas, que inclusive fazem com que o Brasil siga travado sem avançar, mostrar o que está mudando por conta do Trump, e o que o Lulinha e a Marina Silva estão aprontando, mas vamos começar. José Diceu comenta aí sobre o pós-eleição, e ele garante que Lula não é a Kamala, mas direita se organizou no mundo todo e esquerda não tem conseguido acompanhar. Você vê que o cuidador do Lula já entrou em campo, né, para dar o direcionamento que deve ser feito. Aí ele diz que Bolsonaro não é o Trump, Lula não é o Biden nem a Kamala, Trump tomou conta do Partido Republicano e o transformou num partido trumpista. Nossa direita não é toda bolsonarista. Bolsonaro tem o PL e os outros partidos podem ou não estar com Bolsonaro. Agora, lógico que tem que mudar. A esquerda tem que encontrar um caminho para retomar território, voltar à juventude, trabalhar com as redes e atualizar a sua mensagem. Antes de comentar sobre o Diceu, já vou me emendar no Gilmar Tato. Estão 100% alinhados. E ele vai falar aqui sobre essa história, de nem todo mundo está alinhado com Bolsonaro. Você vê, ó. Trump mostra que PT precisa recompor frente ampla contra Bolsonaro. Mas Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro está inelegível? Mas por que contra Bolsonaro? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Bolsonaro está inelegível e tanto Diceu quanto Gilmar Tato já estão montando a frente ampla contra o inelegível. Nossa, curioso, viu? Enfim, o secretário de comunicação do PT, o Gilmar Tato, afirma que a volta de Trump acende sinal amarelo de que Bolsonaro pode ressurgir em 2026. Mas a Globo está garantindo que nada muda. Por isso, diz, o partido precisa reagrupar setores heterogêneos e recriar a frente ampla em defesa da democracia que deu a vitória a Lula em 2022. Aí, na outra, diz o seguinte, o embrião dessa aliança está na costura dos apoios do PT para as eleições de Hugo Motto, Davi Alcolumbre, para presidente da Câmara e do Senado. O Centrão não vai buscar um candidato para se contrapor ao bolsonarismo. Não é o que querem. Temos que trazer o Centrão para o nosso lado. Não tem nada de levar o PT para o centro. O PT está no lugar dele. É um partido de esquerda, que quer fazer reformas estruturantes e que, no momento, está nessa grande estipulação para evitar retrocessos do ponto de vista da democracia e da sociedade. Aí, vejam só. O DC não está errado, como eu disse. Bolsonaro não é o Trump. O Trump joga no modo fácil. Os Estados Unidos só tem dois partidos. É o republicano e o democrata. Todos os partidos são tão pequenos que nem conta, por jogo. Você tem um republicano ou você tem um democrata. E aí, como é que você faz? O Trump conseguiu ser o candidato do Partido Republicano. Houve uma convergência. Todo partido jogando para um cara só. E no Brasil, como é? É Bolsonaro jogando, tendo que arrastar a turma que vem com ele. Perdoe aí, porque o homem puxa, né? Vai puxando todo mundo. É a locomotiva que sai puxando todos os vagões. É um partido. E no caso do Trump, onde todos estão convergindo em relação a ele. No caso de Bolsonaro, nem todo mundo está convergindo em relação a ele. E nem poder conversar com o presidente do próprio partido, que é o Valdemar. Como é que você vai tomar decisões que envolvem questões partidárias, se você não pode conversar com o presidente do partido? Você vai mandar seu interlocutor. A negociação não é a mesma. Alguma coisa é o cara a cara Bolsonaro versus Valdemar. Outra coisa é o Bolsonaro falar. Falar com o Valdemar, disse que foi o que eu avisei. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A informação não vai chegar da mesma forma. Então, a turma da esquerda no Brasil sabe disso. Sabe que a situação de Bolsonaro é mais difícil. Mas ainda assim, mesmo tendo mais de 10 partidos competitivos no Brasil, tem todo o centrão. O PT não quer formar uma frente ampla contra o MDB, contra o PP, contra o Republicano, contra o Tarcísio, contra o Zema, contra o Caiado, contra quem quer que seja. O PT quer formar uma frente ampla contra Bolsonaro. Já estão falando isso agora. Estamos em 2024. Já falam abertamente que liga um sinal amarelo que Bolsonaro pode estar de volta em 2026. Eu gostei de uma expressão que a Globo utilizou. O fantasma. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá no fantasma. A gente vai chegar no fantasma. Falando sobre a esquerda, o Merval Pereira finalmente reconheceu o óbvio. A esquerda virou uma coisa de elite. É mesmo. Descobriu agora, campeão. Quem poderia imaginar, né? O Merval achava que eram as pessoas da baixa renda que assistem a Globo News, né? O que fala da Detrimura? Minha opinião. Ou a esquerda no Brasil aprende a jogar sujo, contar mentira, inventar atentado fake e destruir reputações, ou 2026 a lapada da direita vai ser histórica? Vocês lembram que é a Detrimura, né? Nem lembrei de colocar aqui em vídeo, mas me viu agora na cabeça. Eu acho que fica... Bom de mostrar assim. Cadê? Cadê? Foi no mês de junho. Tenho quase certeza. Deixa eu ver. Junho. Junho, 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 junho. Vou olhar aqui o índice. Ei! É junho mesmo. É junho mesmo. É... Já dei zoom. Gabinete da ousadia. Lembra disso? Lembra do escândalo do mês de junho? Que conta aí sobre a tropa de choque do petismo nas redes sociais? Foi revelar lá, né? Tudo mais. Aí o Estadão fez várias e várias matérias de coisas que estavam rolando e tudo mais. E quem é que aparece no meio dessa confusão? Cadê? Tá no sub-tema Acharam os ousados. Aqui é relembrando algumas coisinhas que rolaram, os robôs, tudo mais. Aqui a gente comentou, tudo mais, beleza. Aqui, as estrelas da ousadia. Aí tem lá o Tiago dos Reis. Tadam! Pedro Zambardo comentando ali. Deixa eu ver. Olha ela aqui, ó. Ah, ela aqui eu lembrava, rapaz. Influenciadora digital confessa em sala de voz na Rede X que havia um esquema de disseminação e desinformação contra opositores à esquerda nas eleições de 2022. Nossa, grande detrubora. Inclusive, né? A turma dela tava lá brigando com o Indorson Nunes na época. Ah, aí tem mais aqui, né? Bolsonaro até chegou a apostar na época. Felipe Balch também. Foi a maior confusão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dela. Tem aqui também, né? Lembrando, isso aqui tem nome. Foi bem. Quem quiser relembrar essa história do que aconteceu com a grande detremura, dá uma olhada no mês de junho no Atlas, que vocês relembram todo o episódio do Gabinete do Amor dos Petistas. Mas vamos voltar. A bronca do PT com os deputados de São Paulo. Os parlamentares paulistas foram cobrados sobre o que fizeram no Estado antes e durante o pleito, considerando que a legenda só elegeu quatro gestores municipais justamente na terra onde foi fundada. A reclamação não se estende aos deputados que são ministros ou os que se candidataram, mas aos que não participaram do pleito e teriam como papel puxar votos para os aliados. Nos bastidores do PT, outro diagnóstico é que o prefeito de Araraquário, Edson Silva, perdeu tração para assumir a presença da sigla após não conseguir reeleger seu sessão na cidade. Olha as preocupações do PT. Isso é que eu acho que o PT dá certo. Vocês não acham que é obrigação dos deputados da direita, sejam eles estaduais, sejam eles deputados federais, se eles não forem ser candidatos, ele tem que dar na campanha dele. Mas se ele não for candidato, vocês não acham que eles têm que ter a obrigação de estar fazendo campanha, ajudar a eleger pessoas? O PT está cobrando, né? Se você for cobrar o povo da direita, vai falar Ah, está cancelando. Não pode cobrar, né? São pobres coitados. Ninguém pode cobrar mais os nobres deputados da direita. Deus está vendo. Mas o PT está ali, ó. Vamos trabalhar, né, galera? Vamos trabalhar. O PT funciona como uma maquininha. É porque o discurso deles, né, está bem óbvio e todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, ninguém vai acreditar nessa ladainha do PT. Em torno de Lula, traz a estratégia para segurar o central na campanha do petista em 2026. Aqui é uma coisa que eu realmente acho que vai rolar. É bem factual e bem similar ao que aconteceu, inclusive, em 2022. O plano do Lula é o seguinte. Desatados nós, para as sucessões à presença da Câmara e do Senado, o entorno político de Lula começa a construir um novo formato de aliança partidária, caminhando ao centro. Rui Costa Pimenta falou sobre isso. Mônica Bergamo falou sobre isso. Brasil 247 falou sobre isso. Vera Rosa do Estadão falou sobre isso. Todo mundo. Agora são no Globo. Três veículos do consórcio, mas... O maior portal do petismo, mas... Um ex-fundador do PT comentaram. O PT vai, segundo o Rui Costa Pimenta, vai dar uma guinada à direita, né? Vai para o centro. A Mônica Bergamo também usou o termo direita. Não sei por quê. Mas o que é que eles querem fazer, né? Para garantir um palanque mais plural de sustentação ao Lula em 2026. O desenho prevê costurar agora, em meio à esperada reforma ministerial, apoios regionais à Lula para 2026. Pelo acordo, partidos que estão hoje na base do governo devem se comprometer a apoiar Lula em alguns dos estados, mesmo que, em parte delas, a legenda apoie o candidato adversário. Assim, as siglas do centro poderão estar com Lula, mas sem a necessidade de um acordo de porteira fechada. A construção dessa aliança suprapartidária visa aumentar a bancada do governo no Senado. Isso porque, por este acordo, o PT apostaria em candidatos competitivos, mesmo que estes sejam em outros partidos que não filiados ao próprio PT. Preocupação com o Senado? Dois terços da casa serão renovados. Eles sabem que esse é o foco de Bolsonaro. E eles sabem algumas coisas que o Senado pode fazer. O que ele está falando aqui, em linhas gerais? É o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o MDB. O Baleia Rossi, que é o presidente do partido, falou não necessariamente a gente vai estar com Lula em 2026. Já deu uma sinalização. E eu até coloquei isso daqui. Já para trazer de bom exemplo. Rio Grande do Sul. Quem se reelegeu? Foi o Sebastião Melo. É do MDB. Sebastião Melo foi a Brasília. Se encontrar com Lula? Não. O BV Bolsonaro. O BV Bolsonaro, e aí? O que Lula quer fazer no final do dia é o seguinte, ó. MDB, vamos aqui sentar, cara. Ainda que você não me apoie 100%, me dá 50% do teu apoio. Deixa o Renan Calheiros me apoiar. Fecha comigo em Alagoas. Fecha comigo lá no Piauí com o Marcelo Castro. Fecha comigo lá em Fortaleza. Né? Como é não, em Fortaleza? Conhecido. Esqueci. Vamos fechar aqui nos estados? Lá no Sul, se você quiser, você fecha com o Bolsonaro. Lá no Rio Grande do Sul, eu entendo, né? Se o Sebastião vai querer sair pra alguma coisa. Santa Catarina. Beleza. Mas vamos fechar aqui nesse lugar. Deixar agora aqui meio que já acertado. Vamos aqui tentar emplacar. A gente precisa, né? Garantir que Renanzinho, Renan Calheiros, esse símbolo da democracia brasileira, se releja. É importante pra isso, né? Pro Renanzinho. É isso que o PT já tá fazendo. O PT tá abrindo mão dos seus próprios candidatos de eleger pessoas de esquerda, de esquerda pra valer, né? Para impedir o bolsonarismo de ter maioria no Senado. Não é o zemismo, né? Partido novismo, caiadismo, tarcisismo. Eles querem impedir o bolsonarismo. E o Disseu falou sobre isso na entrevista pra Mônica Bergamo. Disseu deixou isso bem claro. A Glaze reforçou isso também, irmão. A gente não vai lançar candidato no Senado se não for competitivo. A gente não pode deixar de jeito nenhum. A disputa pelo Senado não tem segundo turno. Os dois mais votados entram direto. E cada pessoa vota em duas pessoas. Então tem que concentrar os votos. Se tiver três candidatos, já está atrapalhando, já está desidratando, já está tirando votos. O PT já tá olhando pra 2026. Trump balançou com eles. Nosso companheiro Gael Fato. Gael Fato não é teu amigo nosso, não. Não é tipo o Jones, nosso brother. Jones já é de casa. Jones já tá... Já fez o 22 já. Jones, Jones, Jones. Mas se liga nisso daqui. O Gael Fato tá dando um saculejo assim na esquerda. Fala assim, irmão, acorda! Acorda! Vocês estão loucos? Vocês estão vivendo em Nárnia? Volta pra Terra? Escute isso aqui. Gustavo, com todo respeito, você desconsidera que a imagem do Lula é ao mesmo tempo reconhecimento e mudanças materiais na vida do povo. Agora, o quanto que está desgastado é o que veremos pra 2026. Antônio, obrigado pelo seu superchat, mas a sua análise tem um equívoco, porque essa imagem de pujância, né, de mudança da vida que o Lula representava não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Tá? Não existe. Não existe. Porque se isso fosse real e concreto da maneira forte como é, o Lula cabo eleitoral do Boulos teria puxado muito mais voto. E o Lula não puxou voto. Não puxou voto. Galera, vamos acordar pra realidade. Boa. Você aí que é progressista, que tá aí, né, apostando seu corola, né, tá aí falando que não faz nada, né. Quando ele diz, né, você que tá aí apostando seu corola, mandando acordar, ele tá falando do Calejão, que atacou o nosso companheiro Jones. Só porque, rapaz, a gente tá usando o material do Jones pra expor quem é o Lula para o Brasil e para a esquerda está viralizando. Mas vamos continuar. Que a esquerda radical só vive na internet, não sei o que, não sei o que lá. Vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida. Porque a popularidade do governo Lula cai cada dia mais. As políticas que o governo federal tem realizado diminuem a sua popularidade. E essa situação não muda. Então não adianta. Ai, mas o Lula do passado, gente, o Lula do passado não existe mais. Vamos entender isso aqui? O Lula de 2002, o Lula de 2006, o Lula dos anos 80, ele não existe mais. Vamos parar com essa porra de, ai, que saudade do Lula do Velho Testamento. Porra, não volta mais. Não volta mais. Presta atenção. Qual que é a situação concreta? Concreta. Concreta. A popularidade do governo cai, não se consegue fazer investimentos, a Faria Lima é atendida como nunca. E várias, e várias outras coisas, né? O governo ouviu mais as empresas de BET do que as empresas de saúde sobre as BETs. O governo privatizou o Instituto Nacional do Câncer. Tá privatizando parque e conservação. Tá fazendo tudo isso. Não adianta achar que essa imagem do Lula de antigamente vai servir de alguma coisa. porque não vai. Porque não vai. Entendeu? Porque não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Companheiro Gaiofato, tamo junto nessa aí, cara. Nessa luta contra os banqueiros, estaremos juntos. não dá mais pra aceitar um governo como o do Lula que só corta benefício social para poupar o lucro dos grandes bancos que não para de crescer. Isso é um absurdo. O Lula do Velho Testamento não existe. Agora só tem um 3.0 híbrido, não é mais flex, agora é híbrido, não é caso um carro elétrico. Vassalo do Biden. Vassalo do Biden com sua política neoliberal entreguista. e é isso que machuca. Machuca quando você mostra o entreguismo do Lula, a subserviência a Faria Lima, a esquerda a pira. E mais uma voz importante que se levanta contra o governo Lula. Temos agora o Jones, o Gaiofato, o Ruizão, uma ala no PDT, isso aí. Todo mundo desembarcando do governo Lula. Aí você entende porque o Lula tá migrando pro centro. Não tem mais ninguém, gente. Quem é de esquerda nesse país de verdade? Igual o Gaiofato. O cara tá aqui, ó. Aqui é o Fidel, com esse charutão. Aqui é o Karl Marx. E aqui é o Bulbasauro, o Squirtle e o Charmander. O melhor de todos é o Charmander. 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 Pô. E aí me atrapalha como é que eu não lembro o nome do Charmander. Mas enfim. Na verdade, tirando o Charmander, o Squirtle e o Bulbasauro, o resto ninguém presta. Mas o cara de esquerda que hoje olha pra esse governo Lula, ele tá assim, ó. Desesperado. Sem alma. Tá? E veio que ele foi traído. E é o que eu falo pra vocês. Você tem que chegar, você tem que entender a dor dessas pessoas pra mostrar pra elas, porque você normalmente tá acompanhando a notícia e você tá interessado em ver onde o governo tá derrapando pra você deixar ele ainda mais nervoso. Você fala, peraí, cara. Tu ainda não entendeu a missa completa. Tu tá incomodado com as bets? Tu tá falando que ah, o governo Lula ouviu mais as empresas de bets do que as empresas de saúde? Tu sabia que os secretários do Haddad que participaram desse processo aí, né, da regulamentação das bets e depois foram trabalhar no setor de bets? É porta giratória que chama isso, né? Vocês dentro da esquerda não chamam isso de porta giratória. É esse tipo de comentário que tem que estar na ponta de sua língua pra quando você for falar com essa galera. E ele quer que ele manda Bolsonaro, hein? Bolsonaro foi o cara que tomou pressão do Centrão, da Faria Lima e não deixou porcaria de jogo de azar avançar no Brasil porque ele sabia que ia prejudicar as famílias. Esse é o Bolsonaro. Aí o cara fica nervoso. Esse é o tipo de informação que tem que estar na ponta de sua língua. Falar da dor que a pessoa entende mostrando o seu lado. O cara fala, pô... Aí ele fala, é, mas de outras coisas lá... Aí você fala, beleza, outras coisas lá, Bolsonaro, mas dá pra gente concordar aqui não pelo menos na Bete? Pelo menos na Bete, dá pra gente concordar? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue nos conectando de novo aos Estados Unidos. Vejam só. Falar de Lula sobre Trump e, né, comparar o Trump, aquela ideologia nefasta do alemão do bigode. Chegou o Trump, rapaz! Após confirmação da vitória de Trump, uma assessora especial da presidência, né, o Celso Amorim, declarou que o apoio de Lula-Kamala foi discreto, disse ainda que o petista não chegou a falar mal do Trump. Assessores de Trump, contudo, tomaram conhecimento de uma fala de Lula que vai no sentido oposto. Eu acho que a temperatura vai subir, não tem como, sabe? A galera tá muito revoltada de todos os lados, eu acho que tá chegando num ponto que não vai ter espaço pra pragmatismo, não vai ter espaço pra pragmatismo nessa relação, eu acho muito difícil. Vamos ver mais algumas notas que saíram, ó. Embaixadora dos Estados Unidos entregar a cargo após vitória de Trump, essa notícia é pra comemorar. Essa miserável da Elizabeth Bagley, nossa, essa mulher articulou pra salvar a democracia brasileira em 2022. Ela chegou em 2022. A atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, ela colocará seu cargo à disposição, né, antes da aposta do Trump. A expectativa é que o republicano mude o perfil de sua representação diplomática no país. Quando os diplomatas possuem um perfil mais político, ou seja, que guarde interferir, tendem a sair quando o presidente que o indicou não é reeleito ou não faz um sucessor do seu partido. É o caso de Bagley, ativista do Partido Democrata, nomeada por Joe Biden em 2022. Vai embora, fia. pega teu caminho, tartaruguinha. E aí você junta o fato que, aliados de Trump, dizem a bolsonaristas que Estados Unidos podem ter embaixador da liberdade de expressão. Eles mencionaram a bolsonarista, que está em discurso, discussão, na equipe do Trump, a criação de uma espécie de embaixador para a liberdade de expressão. O novo cargo teria como objetivo combater perseguição de redes sociais, governos e órgãos judiciais contra influenciadores, políticos e ativistas da direita pelo mundo. O caso do Brasil, em que diversos aliados de Bolsonaro tiveram as contas suspensas e sofreram sanções judiciais, seriam das prioridades deste representante de Trump. A informação foi passada por auxiliares do futuro presidente dos Estados Unidos, a pessoas próximas a Bolsonaro em contatos após a vitória eleitoral. E nesse âmbito, a matéria, inclusive, fala que a Lamos poderia, seria um nome mais provável que ele vá para alguma área da tecnologia, inovação, trabalhar no governo. O comitê do Jim Jordan, que vem se debruçando sobre alguns ataques à liberdade de expressão, está falando nossa investigação sobre a censura não vai desaparecer. Todo o gás sem freio. E o Elon Musk diz, né, acho que é como não sei se aqui é, sei lá, o CCDH, seria, não é Human Rights, Human Rights HR, não é Direitos Humanos. Enfim, deve ser processado por interferência nas eleições dos Estados Unidos por uma entidade estrangeira entre seus muitos crimes. enfim, né, a turma está aí, a turma está, está que está, está que está. E a imprensa sabe, o cara foi eleito com ampla margem nos colegiados, com uma margem significativa no voto total, está com maioria no Senado, maioria mesmo, já está com 53, maioria 50, e Câmara ainda está aberto. Não se sabe ainda quantos deputados, quem vai ter maioria na Câmara. O judiciário lá joga a favor, né, então, está pintando um cenário de barba, cabelo e bigode. Eu estou tentando não ficar empolgado, mas está difícil, viu, está difícil não deixar um lado mais emocional tomar conta nesses últimos dias. É tanta miséria que acontece que quando tem uma notícia boa é difícil não se deixar levar. Me perdoe. Enfim, dá um desconto, no que eu falar reduz a uns 40%. Eu estou muito otimista, isso é ruim, é ruim mesmo, eu prefiro estar com um pouco mais do pé na realidade. E os contos estão os 40%. Após vitória de Trump, Pele marca a posse de Eduardo Bolsonaro. Mas uma notícia boa, ai, Pele decidiu oficializar a posse de Eduardo como novo secretário de Relações Internacionais e Institucionais do Partido em uma cerimônia marcada para quarta-feira da semana que vem em Brasília. Devagarinho, a turma está ocupando espaço no partido, né? Acho que esse espaço aí foi conquistado após trabalho, não é só trabalhar, após, na verdade, entregar resultados. Trabalhar muito nem trabalho, agora entregar resultado é importante, né? A gente tem que começar a valorizar mais que entregar resultado. É importante ser esforçado, é importante fazer acontecer, mas, bicho, tem que entregar resultado, tem que entregar resultado, política tem que entregar resultado, a gente tem que ver algum tipo de melhoria, alguma coisa avançando. aí o Eduardo fez um comentário que eu achei muito pertinente e você vai ver que esse comentário do Eduardo não é um comentário emocionado que está querendo falar para te deixar otimista, te vender uma ilusão, porque a turma da CNN vai falar na mesma linha que o Eduardo está comentando. Mas primeiro vamos ouvir o Eduardo, comentário aqui um pouco mais longo. E veja só, o Trump, ele foi eleito agora depois de ter perdido em 2020 a eleição. E ele mesmo fala que hoje em dia ele tem muito mais consciência do jogo, ele sabe muito mais o nome dos americanos e das pessoas para ele se envolver e realmente colocar um governo adiante. Ele diz que no passado, com a inexperiência dele do primeiro mandato, ele tinha muita dificuldade, que às vezes alguém colava nele, dava uma sugestão, ele indicava o nome para um alto escalão de ministério, para alguma atividade pública e essa pessoa depois ele descobriu. Ou seja, ele perdia tempo nesse tipo de questão e agora ele está muito mais maduro nas próprias palavras dele. E aí, para todo mundo que fica falando questão de centrão, etc., ele fez uma costura política que ele trouxe para si pessoas que antes eram do Partido Democrata, como o Bob Kennedy, o Robert Kennedy Jr. ele foi do Partido Democrata ano passado, ele era esquerda ano passado, hoje é o principal conselheiro, talvez possa ser ministro, vamos ver o que vai acontecer, na área da saúde do Trump. Então, vejam só como é que o Trump teve resiliência para atravessar um momento muito ruim. Eu lembro que depois que ele perdeu a eleição, ele ficou cerca de 5, 6 meses em total silêncio, foi expulso do Twitter, teve um calvário, um purgatório que ele teve que atravessar, mas agora ele voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer com o Brasil também. De repente, era papai do céu dizendo, olha Bolsonaro, não era para você ter sido eleito em 2022, porque você não teria tantas ferramentas para colocar adiante as suas ideias. Mas em 2026, tendo maioria na Câmara, maioria no Senado, aliados internacionais, a gente tem uma possibilidade de ter ali em 2026 um Milley na Argentina, um Trump nos Estados Unidos, várias outras autoridades aliadas, o Vitor Orbán na Hungria, Deus quiser, o partido Vox na Espanha e o partido Chega em Portugal que tem uma crescente. Então o mundo está caminhando para ser mais conservador. A eleição foi do ano passado, do Parlamento Europeu, ou foi desse ano? A gente está em novembro. Foi esse ano a eleição do Parlamento Europeu aumentando o número de cadeiras de conservadores, reduzindo o número de cadeiras. Estava desligando aqui o Waze. Então é muita notícia boa, gente. Para você construir aqui uma relação e você ter acesso a algumas pessoas aqui, demora tempo, gente. Eu, graças a Deus, Deus me deu aí sabedoria e meus pais me deram educação para você saber construir esses relacionamentos que não são simples, não são fáceis. Demanda muito tempo, muita presença aqui. No começo eu era muito criticado com relação a viajar, fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas eu acho que hoje as pessoas enxergam o valor disso tudo. Hoje as pessoas enxergam o valor disso tudo. Aí, você vê que o Eduardo não é um emocionado tentando te vender ilusão. análise lá da turma da CNN. Não vai me falar que a CNN é bolsonarista, né? Enfim, aí tu coloca, o Trump saiu frustrado no primeiro mandato, ela colocou o bullet que o Eduardo falou. Hoje, dentro do Partido dos Republicanos, não existe mais debate se o Trump é bom ou não, existe um caminho. Cara, um caminho por aqui, bicho, tem que ser chato, deixa de jogar contra. O meu Trump, parlamentar os republicanos que se opuseram a ele, pagaram um preço alto, isso aconteceu no Brasil também, né? Era Bolsonaro, veio de Joyce, frota. Os republicanos mudaram de tom, o Vance se transformou, virou um fã do Trump, saiu a cartilha do trumpismo, dessa vez, escolherá pessoas leais a ele. Tem mais experiência na hora de escolher pessoas. E olha, olha esse relato. Aí vê se não, é o que o Eduardo falou, né? Até parece que dá pra traçar um paralelo com o Brasil. Quando ele entrou no primeiro mandato, é importante lembrar que ele não tinha uma equipe pronta, ele escolheu várias lideranças dentro do Partido Republicano. Também havia um debate dentro do Partido Republicano se o trumpismo era bom para o partido ou não. Então, quando ele fez várias propostas e havia muitos bons relatos da Casa Branca no primeiro mandato, era uma Casa Branca disfuncional. Assessores deles no gabinete ficaram temerosos com propostas do presidente, demoraram pra poder dar as respostas, enfiaram a proposta na mesma papelada, torciam que ele esquecia dessa proposta. Então, no fundo, era um entorno ao redor do presidente que tentava contorná-lo. O Trump saiu muito frustrado desse primeiro mandato. E hoje não tem nenhum debate no Partido Republicano de se o trumpismo é bom para o partido ou não. Existe um caminho e é o trumpismo. Os parlamentares republicanos que se oporam a ele pagaram muito preço. Dois, o Trump está entrando tendo aprendido essas eleições na biocracia no primeiro mandato. ele vai escolher pessoas muito mais leais a ele. Os republicanos também mudaram o seu tom. Só veja a transformação do vice-presidente de Eddie Vance. Ele estava com receios com o Donald Trump, ele viu um grande fã e seguindo os criptos do trumpismo. Então, acho que isso é emblemático do partido como um todo. Então, acho que nós vamos ter uma Casa Branca mais experiente, mais fiel ao Trump, com menos restrições. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. E aí? O que falar disso? Tem similaridades com o Brasil? Será que Bolsonaro tinha uma equipe pronta para servi-lo da melhor forma assim que ele entrou? O que a gente viu foi disputas palacianas militares versus Sala Ideológica, versus Centrão, versus Liberais, versus Lava Jardistas, versus Concursados? Difícil, né? Difícil dar certo assim. Ah, tomara que as pessoas um dia tenham discernimento de olhar. Tentar olhar, não olhar com bons olhos, tentando enxergar a parte boa, mas tentar também ser um pouquinho mais justo, porque às vezes o povo gosta de ser injusto, o povo força a mão. Mas vamos continuar, né? Vamos voltar a falar de Jair em 2026. E seu, preocupado com Bolsonaro, Gil Matato, mandando fazer uma frente contra Bolsonaro, se não é amarelo, ele pode voltar. Aí vem o Samuel Pancha. Eu nem estou no Brasil, portanto, não consigo assistir a TV daí. Mas pela quantidade de declarações em off desde ontem de certos servidores públicos falando que não estamos preocupados sobre a eleição de Trump. Estou quase me convencendo com o oposto. Vocês estão tão despreocupados que eu estou quase me convencendo que vocês estão preocupados porque toda hora sai uma nota de alguns servidores públicos. Eu não sei de qual setor, eu não sei de qual poder da República o Samuel Pancha está falando, mas realmente é curioso, curioso. Aí você vê, a ideia de que a eleição de Trump significa a volta de Bolsonaro é delirante, é muito delirante. Na atual circunstância, Bolsonaro é ineligível e não está no radar do Supremo a reversão dessa decisão da justiça eleitoral. Bolsonaro aposta em Trump, que até hoje não segue no Twitter. Ah, Trump! Trump, como é que você não segue o Bolsonaro, Trump? Meu Deus! Ah, o Vinícius comenta, cara, não é possível que o blogueiro chegou neste nível de contorcionismo. Eduardo Bolsonaro foi convidado pelo Trump para acompanhar as apurações em sua residência representando a família Bolsonaro. Isso não significa o mínimo de aproximação e consideração entre as famílias? Cara, é doentinho aqui, né? Tinha que ser o Guilherme Amado. Aí, a nossa da Globo, o fantasma, a volta do fantasma Bolsonaro. Fantasma, substantivo masculino, imagem fantasiosa e ilusória que funde terror e medo. Veja a violenta pantomima de 8 de janeiro de 2023, dia de uma tentativa de golpe insuflado pelo clã Bolsonaro, eu parei de mencionar esse nome na coluna. Não foi promessa? Tinha se tornado o nome indizível e, felizmente, inelegível. Melhor não valorizar assombrações porque elas podem voltar. O fantasma voltou com a vitória avassaladora de Trump. E elas depois vai sair, obviamente, no texto, né, comentando. Eu acho que é a frase que resume, né? O fantasma voltou. O fantasma voltou. Ele voltou. Mas não se preocupa. Ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado. Ué, não está preocupado ou não está? Agora não entendi mais. Todas as matérias diziam que ninguém estava preocupado. Aí ontem já saiu a primeira falando o ponto que preocupou o ministro do Supremo. Eu falei, mas vocês não estavam de boa? Agora vocês estão preocupados? Eu não estou entendendo mais. Está preocupado ou não está? É fake news do Capelli? Ministros se preocuparam com um fator em especial na eleição à presença dos Estados Unidos. A presença de Eduardo Bolsonaro entre o seleto grupo de apoiadores que acompanhou o Trump na apuração dos votos na Flórida. Magistrados entendem que a presença do parlamentar foi um sinal de que o clã Bolsonaro tem possibilidade suficiente com o Trump para pedir ao presidente dos Estados Unidos que põe em prática retaliações à integrante do Supremo. mas o Trump não segue o Bolsonaro no Twitter. Não sei por que então estão preocupados. Gente, assim, é, 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 é... Eu não sei o que falar disso, né? Guilherme Amado, Natuzaneri, Daniela Lima, Miriam Leitão. Isso não é jornalismo, sabe? Poxa, eu torço. Poxa, aí eu passo o pano. Mas o que essa galera faz? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou só o Oreudo. Só, nada mais. Enfim. E quem poderia imaginar era fake news a história do Temer vice de Bolsonaro. Nossa. Diversos perfis e pessoas de direita criticando o Bolsonaro. É aquela crítica marota, né? Eu não quero acreditar que isso aqui não é verdade. Eu espero que Bolsonaro rebata isso. É mesmo, cara. Saiu uma nota no blog do Ismael, um petista. E já virou verdade. possibilidade. Aí tá ali. A Mônica Bergamo foi falar com o Temer. Temer disse que não vai ser vice de Bolsonaro, já sou da vida pública. Diz que nunca conversou com o Bolsonaro sobre a possibilidade. A nota Mônica Bergamo começa falando, né? Aventada aí após revelações de um blog. Incrível, bicho. Sabe? O que tá acontecendo ultimamente é incrível. Cês ficam procurando numa galera aí, né? Motivo pra atacar Bolsonaro gratuitamente, né? O blog do Ismael diz que o Bolsonaro vai ter o Temer. O Temer é de vice. Aí colocou a foto de Bolsonaro junto com o Temer. Tipo o Deltan Dallagnol, né? Quando coloca Bolsonaro junto com o ministro sem cabelos. Pra... Olha o acordão! Aí botou o Bolsonaro com o Temer. Olha o vice! Deltan Dallagnol fazendo escola. E mais uma vez ao invés das pessoas falar, cara cês tão de brincadeira cês tão levando a sério uma nota do blog do Ismael um petista! É um petista que tá revelando isso pro Brasil? É sério? Se ainda fosse alguém do consórcio que tem trânsito aí junto ao Supremo junto aos setores do Centrão mas um petista? Sério, bicho. A direita a direita já teve mais boa vontade na hora de desmentir algumas notícias contra Bolsonaro. Hoje em dia parece que o interesse é botar pra andar. botar pra andar. E vamos lá, né? Vamos falar no tema polêmico. Penícola que Deus não permita que o cometa nenhum tipo de injustiça. Vamos tentar conversar. Vamos tentar conversar de boa sobre o assunto. Tenta esperar aí 15 minutos antes de tomar e fazer qualquer juízo de valor. Eu até já adianto lendo duas matérias agora quatro horas da manhã que tem uma fala de Bolsonaro. Vamos ver o que rolou na rede social vamos ver uma matéria e depois vamos ver o que Bolsonaro falou. O que Bolsonaro falou. Aí você depois que você ver o que Bolsonaro falou aí você pode tirar sua opinião. Mas vamos começar por partes. Ontem às 2h17 da tarde o deputado federal Ricardo Salles fez o seguinte tweet Hoje publicaram uma maledicente matéria claramente plantada para desgastar minha relação do Nicolas com Bolsonaro. Não conseguirão da minha parte e tenho certeza que também do Nicolas a muito respeito pelo presidente seu legado que muito fez está fazendo e ainda fará pelo Brasil. Opiniões pontualmente diferentes às vezes são normais mas nossa gratidão reconhecimento e respeito por eles estão acima disso a despeito da futrica de alguns. O mundo começa a mudar com a vitória de Trump e a nós cabe fazer a nossa parte no Brasil deixando essas bobagens de lado. Beleza. Isso daqui foi a reação a esta matéria a tal matéria plantada. Bom toda matéria que sai nessa coluna de bastidor é plantada. É o que eu digo para vocês Mônica Bergamo não inventa nada. Ela ouviu alguma coisa ela resolveu colocar e às vezes as pessoas também estão observando o pessoal que no primeiro momento assim do nada falou nota é plantada mas aí eu acho que deveria ter um segundo questionamento o conteúdo da matéria é verdadeiro ou falso? você pode falar não é tendencioso beleza mas tendencioso em qual sentido? Para tentar gerar um desgaste? Mas faz algum sentido? Houve distorção do que a matéria está falando ou é só uma forçada de barra de querer falar olha isso aqui realmente está causando desgaste? Pois bem se a matéria do Igor Gadelha goste de você do Igor Gadelha ou não eu não trouxe ela completa eu tirei a parte que ele está colocando as aspas o que pessoa A falou o que pessoa B falou o que pessoa C falou a nota na íntegra do Igor Gadelha tem falas completas de Bolsonaro inclusive a entrevista que ele deu na Auri Verde está lá em negrito assim em aspas palavra por palavra que o Bolsonaro disse essa matéria tem aspas palavra por palavra do que o Ricardo Salos falou e tweetou e também tem algumas aspas do que o deputado federal Nicolas Ferreira também comentou a manchete a manchete já te fiz a guerra fria de Salles e Nicolas contra Bolsonaro aí não tem uma manchete dessa amigo não tem como não tem como não chamar atenção né mas vamos dar uma olhada sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento o que é que diz a nota vamos falar que é a nota plantada o que diz a nota plantada do Igor Gadelha deputado federal as bolsonaristas Ricardo Salles e Nicolas Ferreira flagraram nos últimos dias uma espécie de guerra fria com críticas ao ex-presidente Bolsonaro ambos criticam ambos criticaram o ex-mandatário indiretamente por acordos políticos selados pelo PL com partidos do Centrão com aval de Bolsonaro como na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados na noite da terça-feira dia 5 por exemplo Nicolas subiu na tribuna da Câmara para criticar a direita por estar perdendo a essência ele citou o caso da disputa para o comando da casa em fevereiro de 2025 outra coisa essa matéria do Igor Gadelha é de ontem às 11 da manhã ela foi inicialmente postada atualizada às 1h20 continuando aí esse pedaço aqui que está cortado tem uma aspazinhas do que o Nicolas teria dito aqui tem mais uma fala do Nicolas que ele fala em seu discurso não vou entrar na fala você pode ir lá assistindo depois o discurso do Nicolas aí a matéria do Igor Gadelha ela cita aquele tweet do Salles que a gente comentou ontem ele falando que o Trump é o maior dos intergalácticos ali né Salles por sua vez usou a vitória de Trump nas eleições para alfinetar Bolsonaro sem mencionar o ex-mandatário a fala no entanto foi rebatida por seguidores de Salles que lembraram que Trump fez aliança com políticos menos conservadores como o governo da Flórida o Rondessantes e a família Kennedy aí o Igor Gadelha fala o seguinte veja só embora tanto Salles quanto Nicolas não tenham citado expressamente Bolsonaro nas críticas o ex-presidente viu as declarações dos aliados como uma crítica a ele e reagiu a reação de Bolsonaro viu a entrevista a um canal de Youtube bolsonarista a Rádio Ori Verde na qual criticou intergalácticos que não entendem certas alianças políticas que ele tem feito em uma indireta a Nicolas que é mineiro Bolsonaro elencou realizações de seu governo em Minas Gerais com uma extração de lítio no Vale do Requentinhon e no metrô de Belo Horizonte sendo muito sincero para vocês mesmo se eu fosse falar assim de um indireto eu acho que quando Bolsonaro no início esse vídeo até dei play ontem quando Bolsonaro no início fala o seguinte ah tem gente falando de voltar nas origens e tudo mais e ele critica esse discurso e isso está lá na parte do discurso que o Nicolas fez lá na tribuna da Câmara se foi a Bolsonaro ou não se Bolsonaro rebateu o Nicolas ou não eu não sei eu realmente não sei então minhas minhas né minhas conclusões internas mas vamos lá entre minha conclusão interna entre a matéria plantada ou não plantada entre o Salles falando estou com isto aquilo outro e o Hadeira falar que Bolsonaro reage a crítica não reage o que é que dá para bater martelo aí a gente entra nas matérias que saíram hoje às quatro horas da manhã depois dessas duas notas você tira as suas conclusões Bolsonaro diz que direita se elegeu na sua sombra e que Tarcísio é líder maior só em São Paulo só em São Paulo nada além disso a direita não tem dono tem um líder que é incontestável tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil sempre vai ter alguém aí querendo dividir o que é chamado de direito hoje em dia não vão conseguir são frustrados até botei um nome carinhoso são intergalácticos que tem que mostrar a que vieram todos eles elegeram na minha sombra ou na minha onda e rapidamente se voltam contra a gente Bolsonaro se referia entre outros a Marçal ao governador de Goiás o Caiado e ao seu ex-ministro do meio ambiente e hoje deputado federal Ricardo Salles será que Bolsonaro realmente falou do Salles? temos aqui a fala de Bolsonaro entre aspas logo Salles que lá atrás estava assim com o Alckmin quando era do PSDB e governava São Paulo como secretário depois o João Amoedo que depois votou no Lula depois ficou comigo se elegeu graças a Eduardo Bolsonaro depois foi ser Marçalete agora está viúvo é inveja é infelizmente uma coisa que existe no ser humano essa fala é uma fala muito pesada então a Folha de São Paulo resolveu fazer basicamente uma segunda matéria para dar um pouco mais de destaque a essa fala Bolsonaro diz que Salles está viúvo após ter virado Marçalete o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu ex-ministro Ricardo Salles está viúvo após ter virado Marçalete na eleição à Prefeitura de São Paulo tem cara que quer se impor como líder liderança você não ganha você conquista então tem uns intergalácticos aí manda marcar num bairro São Paulo não vai ninguém disse Bolsonaro que logo após se referiu especificamente ao seu ex-ministro aí ele repete a fala logo o Salles bicho que lá atrás estava assim com o Alckmin como secretário depois o Amoedo que depois disse que votou no Lula depois ficou comigo se elegeu graças a Eduardo Bolsonaro depois foi ser Marçalete agora está viúvo Salles foi eleito a Plata Federal em 2022 segundo Bolsonaro com votos que seriam da órbita de influência de Eduardo o ex-presidente demonstrou irritação especificamente com o tweet feito por Salles após o anúncio da vitória do Trump nos Estados Unidos na publicação Salles diz que Trump é modos intergalácticos não se curvou não negociou não cedeu não retrocedeu foi lá e venceu Bolsonaro tem usado a expressão intergalácticos para se referir a integrante da direita que tem questionado a sua liderança no campo é logicamente uma direta pra mim qual a minha diferença pro Trump enorme pô ele é bilionário não sou porcaria nenhuma qualquer coisa que acontecesse nos Estados Unidos tem repercussão no mundo ficou fora de ordem aí voltando aqui pra pra estágio do Salles matéria plantar desgastar minha relação Bolsonaro assim né pelo que o próprio Bolsonaro falou com a folha de São Paulo eu acho que essa relação tá meio desgastada eu acho Ricardo Salles que as suas falas né seu papo aí de melhor perder de pé do que ganhar de quatro que vem sendo utilizado por diversas pessoas pra chamar Bolsonaro de frouxonaro cara eu acho que você tem que dar um bisu cara você tem que botar a mão na consciência né eu acho que Bolsonaro não aguenta mais eu acho que a Tsuka tá falando do Salles né que ela fala assim ó maluco se você é uma pessoa que diz ter respeito por mim mas permite que eu apanhe em público seja de quem quer que seja que venham os ataques né além de contribuir com as porradas você tá me chamando de idiota assim eu acho que muito melhor do que falar ah tamo aqui junto misturado né nossa relação tá desgastada não tá plantada cara tô matindo pô tem muita gente reclamando não é possível que todo mundo tá reclamando tá reclamando com base no espantalho tá inventando coisa tá cancelando sem motivo eu acho que tá acontecendo alguma coisa né aí a gente vimos aqui a fala de Bolsonaro a matéria do do Igor Gadelha fala do Bolsonaro ou desculpa do Salles e do Nicolas aí eu quero pontuar umas coisinhas pra vocês começando pelo Atsuki Atsuki fala assim ó esse é um dos inúmeros exemplos do que está acontecendo pessoas que odeiam Bolsonaro ou sua família estão usando o Nicolas pra atacar Bolsonaro se essa confusão se essa confusão está acontecendo é porque existe algum problema de comunicação na postura ou nas falas do deputado e seria bom que isso parasse a reação precisa ser imediata quando alguém nos usa como atalho para depreciar aqueles que gostamos e respeitamos essa situação já se arrasta há meses você vê né a Fernanda Salles ali coloca Nicolas preferiu não ir aos Estados Unidos com pré-eleção presos políticos são prioridades aliado Nicolas que ficou isso aqui ou outro aí você vê o RT que a Fernanda Salles recebe o Nicolas está se descolando do clã Bolsonaro aos poucos percebe-se que ele deu uma sumida aqui do Twitter isso mesmo Nicolas tenha coragem e honra e se livre dessa família odiosa o Efimado Gion fala o seguinte como eu sou bloqueada pela moça só posso dizer que ela está assim entendeu agora aí deu um bizu o que as pessoas estão comentando na rede social meu eu sentiria a vergonha de ser elogiado por alguém que admira um cara que xinga a Michele Bolsonaro o Ravox é apoiador do Weintraub e diz aos poucos vai descolando seja dono de suas palavras e atitudes o único que eu ainda consigo manter com certo respeito e sim eu vou muito aqui na linha Datsuki cara assim se eu estou falando alguma coisa e o que eu estou falando está servindo de combustível para as pessoas que odeiam Bolsonaro cara tem alguma coisa errada no que eu estou falando tem alguma coisa errada no que eu estou falando como é que o que eu estou falando está servindo de combustível para bater em Bolsonaro as pessoas estão batendo palma deve ter algo estranho acontecendo esse perfil aqui o Edmilson Papo 10 esse cara ele está no Twitter quem vai conhecer ele é quem estava já em 2019 das tretas lá do Luciano Ayam da Priscila West Weisden não lembro como é Priscila West enfim era da turminha da turminha da inquisição e diz candidatos de direita para 2026 Nicolas Caiado Zema Marçal Salles a gente tem que botar na cabeça que tem que fazer tudo para varrer o bolsonarismo junto com o petismo pessoas que odeiam Bolsonaro estão enxergando algumas pessoas como um caminho para destruir Bolsonaro deputados botem a mão na consciência de vocês Atsuki diz eu acho que esse perfil que odeia Bolsonaro e bolsonarismo inclui nomes que não devia né e Elisa fala pô eu acho que esse é antigo a turma do Moro não só dele mas me espanta ele colocar certos nomes nessa lista aí gente quero mostrar uma coisa para vocês vocês acham que eu pego no pé vocês acham que eu pego no pé episódio 1805 vocês acham que eu pego no pé diversas vezes eu tento trazer algumas situações aqui sem pegar no pé para falar da situação de maneira assim mais abrangente tentar falar ó está acontecendo algumas coisas ruins reflitam sobre o que está acontecendo nesse episódio no 1805 ou seja 35 dias atrás tem quatro temas aqui o episódio o quarto tem aqui a foto de Bolsonaro meio triste aí vem para cá quatro temas né bolos bolos por lá bolsonaro ó olha o que a gente estava comentando primeiro de outubro bolsonaro bolsonaro manda recado para quem disse que ele é refém do sistema eu lamento as broncas para cima de mim não vou aceitar pilha porque esse discurso está agressando bolsonaro sim alguma coisa está acontecendo será que as falas do ricardo em algum momento não está alimentando esse tipo de coisa quando diz que bolsonaro está fraco né que o valdemais valdemar aquilo outro será que não alimenta esse tipo de discurso contra bolsonaro em nenhum momento ele desonrou o que fez comigo é igual acordão para se safar em troca de indicar esquerdistas centristas só não vê que não tem mais jeito isso aqui foi um perfil aleatório falou contra bolsonaro aí vinha o pastor do Oswaldo Eustáquio né botando para frente Bolsonaro se vendeu para o valdemar tudo mais silêncio de bolsonaro e coragem a bolsonaristas aí eu lembro que eu comentei nessa matéria falando o seguinte Bolsonaro é tão bonzinho aceita tanto ele falou ele falou com a galera bicho sabe você não quer votar no cara você não quer apoiar o cara de boa mas sabe ainda que apoie Nunes ele não vai romper laços com quem preferia acompanhar o Marçal Bolsonaro estava o cara mais de boa do mundo aí você vê a matéria aqui não tem como apagar porque eu eu grifei antes de bater o print enfim né Bolsonaro distribui broncas essa era a manchete mas aí essa matéria aqui está falando do Zé Trovão eu tirei o nome na época para não criar problema para o Zé Trovão mas só para falar do que está acontecendo e eu falava pô o Zé Trovão falou com o Bolsonaro disse que o Bolsonaro foi cordial Bolsonaro pediu para que ele assim como os demais que anunciaram apoio ao Marçal se mantivessem neutros né mas não vai ter não é imposição só um pedido cara se der Deus se não der de boa também aí falava de mais gente e aí eu comentava nesse vídeo eu comentava nesse vídeo sobre o que alguns deputados o que alguns políticos estavam fazendo que acabavam por alimentar o que algumas pessoas faziam nas redes sociais eu trouxe no vídeo assim ó volta lá no episódio 1805 1805 volta lá vê se não está assim de minha boca ninguém sabe quem era e eu trazia os exemplos isto é para isso para você que é um encostado político a maioria da população pensa em sua opinião própria fulano se mostra né grande homem Bolsonaro é um frouxo que se elegeu encostado na confiança que o povo tinha nos milhões nos militares para não cairmos no comunismo de quem será que essa pessoa está falando vamos tirar a censura falando do Nicolas o nepotismo vai ser a ruína do frouxo um fulano ou beltrano deputados com votações recordes não vão aceitar ser coadjuvante dos filhos inúteis do mito da mulher dele etc o frouxo vai ficar isolado com sua família de inúteis Zé Rachadinha Zé Pendrive e Tonho da Lua está falando de quem? de Nicolas e Sales então assim quando a Tissuca ela diz poxa gente tem uma situação ruim é uma situação ruim que está se arrastando há meses pessoas estão atacando o Bolsonaro de maneira baixa de maneira baixa chamando de Bolsonaro frouxo safado vagabundo vendido tratando de Zé Rachadinha Zé Pendrive Tonho da Lua oi gente pelo amor de Deus na época eu não trouxe nome de ninguém eu fui aqui para te falar não para a gente ficar de boa Bolsonaro já era caso se torne elegível e ganhe as próximas eleições não passa disso e depois eu vou votar em quem? no PSD o Lano é futuro Bolsonaro é um frouxo que entregou o país para o PT está fã de quem? sim eu tapei enfim melhor apoiar quem vencer a licitação para emprego de transporte do PCC e também roubou menina de crianças tudo porque o frouxo está se vendendo e venda até os seus maiores amigos como tudo fazendo porque sabe quem está no comando é o Valdemar Nicolas Gaia e o André Fernandes está falando aqui então assim só para não ficar me estendendo muito eu trouxe dessa forma também lá no vídeo independente do resultado das eleições Vulano e Beltrano são dois traíras não seriam nada sem Bolsonaro e agora se junta a um Zé Ninguém da política por interesses pessoais aí eu fazia a pergunta aí eu falava assim CNN, Estadão, Folha de São Paulo dono do antagonista parte da direita entre outros tem uma percepção que Bolsonaro foi traído por seus aliados se essas pessoas pensam isso o que Brasília pensa não vale refletir um pouco sobre a forma de passar o conteúdo como vocês estão passando alguns assuntos que está caindo no colo de Bolsonaro Pedro Serio está fã de quem? não é querendo jogar intriga mas é pedindo assim pelo amor de Deus pelo amor de Jesus Cristo deputados reavaliem como vocês estão se comunicando isso está caindo na conta de Bolsonaro as pessoas estão chamando Bolsonaro de vagabundo frouxo, safado vendido para o Centrão e cara, olha tenta dar uma lida tenta dar uma lida tenta dar uma lida pega aqui para refletir não precisa refletir no que eu estou falando não não precisa refletir no que eu estou falando aqui não precisa refletir no que eu estou falando aqui é a postagem oficial a postagem oficial do próprio Nicolas o Ricardo Salles agradece exemplo de direito para mim é o Bolsonaro que nunca deixou de lutar por aquilo que ali acha justo também não se esconde quando precisa se posicionar mesmo para escolher o menos pior não coloca o seu Alec em primeiro lugar e nem por isso perdeu sua essência já o conhecemos parabéns líder da direita seu discurso é um discurso que lava a alma mas na prática não vem resolvendo nada você pode manter sua linha de confronto porém não venha nos dizer que na atual situação no legislativo fazer coligação não terá benefícios lembra da importância das comissões mas apesar das lindas palavras e um discurso maravilhoso eu pergunto e aí mudou alguma coisa no Brasil após seu discurso já podemos dizer que está na hora dos intergalácticos fazerem diferença em salvar o Brasil cara deputados deputados vocês não precisam refletir no que eu estou falando para vocês ler os próprios comentários que vocês estão recebendo os próprios comentários que vocês estão recebendo compor forças quando se sabe que não tem que não se tem maioria não é nenhum demérito mas sim meio de ocupar espaço afim que se possa ter condições de continuar lutando temos exemplos da Carol de Tone que incomodou muita gente na CCJ e a do PE e o do PE no Senado que não conseguiu nada aqui está fazendo uma comparação Trump e Bolsonaro pelo que percebi o Nicolas não apoia mais o presidente Bolsonaro está com a turma que chama ele de frouxo vendido do Centrão por aí vai para mim é muito triste de ver e sinceramente não sei o que isso agrega só lacrou e de positivo não tem não vem não 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 vem nada é triste e gente e são pessoas comuns pessoas comuns cara só só reflitam sobre isso às vezes o conteúdo de vocês está perfeito mas vejam a forma como vocês estão colocando as coisas sabe quem quiser lá depois é lá aqui ó aí ó que curioso enquanto tem muita pessoa comum tia do zap que acha que o discurso está meio num tom assim o tom não está tão bom o tom poderia ser melhor a Vanessa da Brato aquela que Eduardo Bolsonaro fez a thread comentando dela que Deus só em final misericórdia preserve a sua vida e sua integridade a Vanessa gostou bastante o cara que rebotou o Carlos Bolsonaro para rebater aí eu lembro aqui o Timóteo também da Brato o Timóteo gostou do discurso assim banho Nicola seu intergaláctico onde pensa que vai está muito amostradinho trabalhando pelo Brasil quando deveria estar abraçando o Mickey então está entendendo a turma intergaláctica adorou o discurso acho que as do zap acham que o discurso não foi dos melhores enfim né só dando aqui uma o que o povo está vendo na rede social eu leio muito comentário meu trabalho é esse meu trabalho é ler o que as pessoas falam eu quero entender como está o debate público tento ler tento entender tento trazer para você daqui pessoas que acham que não a opinião dessa pessoa é o que ela ela representa o que aquela ala aquele setor normalmente pensa acho que principalmente as do zap acho que os comentários da Itzuki na maior parte do tempo as do zap vão ver e falar eu concordo aí com essa essa brasileira de descendência nipônica enfim né por exemplo aqui né que eu concordo com a Itzuki eu acho que é a típica coisa que o bolsonarista raiz gosta de ouvir da boca de um parlamentar eu fiquei muito feliz eu fico muito feliz com esse tipo de discurso sabe é besteira é eu fico muito feliz escuta aqui a Carol de Tony Carol vou fazer uma pergunta derradeira porque eu admiro demais o trabalho que você faz a coragem que você tem e a energia que você está colocando na CCJ naturalmente o seu nome se qualifica para ser o nome do Senado Federal você você está na linha de frente você representa essa luta árdua difícil corajosa contra a tirania do Supremo e como que você enxerga isso porque eu vejo muitas pessoas já lançando os nomes tem várias candidaturas já meio que lançadas aí nesse ambiente e o meu medo são é ter meia dúzia de novos Romários em 2026 esse é o meu medo Romário uma galera meio doida como que você enxerga essa questão da corrida eleitoral para o Senado olha eu tenho muita vontade com certeza mas essa decisão ela passa pelo Bolsonaro e pelo governo em Santa Catarina nós temos um governador do PL que é o senador o ex-senador Jorginho Melo que se elegeu governador uma das vagas com certeza vai ficar para a bolsonarista ela é ideológica e eu eu sou candidata só tenho que ter aprovação do presidente Bolsonaro e do governador mas eu estou trabalhando com muita humildade porque eu estou em campanha para deputada federal mas se deve ir para o Senado melhor porque muitas pessoas se lançam ao Senado queimam a largada e depois quando tem que voltar para ser deputado já não tem mais dobradinha já não tem mais espaço então eu estou indo devagar tentando conquistar com o meu trabalho naturalmente essa vaga precisando da bênção só do governador e do presidente Bolsonaro então se isso der certo com certeza é só o cara em cima daí a Carol sabe o que faz porque a Carol aí o Marco Antônio vai elogiá-la sério poxa bicho eu acho que não é pide mais sabe a Carol diz pô quero ser candidato estou trabalhando como deputado trabalhando em torno de uma candidatura deputada federal quero ser estou focando como deputado se tiver essa oportunidade me coloca aqui humildemente tentar trabalhar tive a vaga do governador a vaga do presidente poxa o senado não é não é câmara é diferente câmara é um voto nichado sabe e é um voto que no final do dia vai agregar para o partido para o quociente eleitoral a lógica de uma vaga na câmara é totalmente diferente do senado o senado é majoritária quem tem mais votos não tem segundo turno é contexto é apoios diversa articulação envolve suplentes porque muitas vezes o senador é o cara do governador e já tem um acordo você fala suplente então é um cara bacana tu vem como suplente se eu vencer eu vou pegar o senador e vou trazer para trabalhar comigo vai ser meu secretário ou quem sabe até assumir um povo de ministro tu vai assumir isso o próprio Bolsonaro explicou lá no Ori Verde falando do Marcos Ponte falando do Marcos quando te coloquei lá tu meia pedrada mas vamos junto falei ó o suplente é que a gente vai ver direcionei o suplente para a Levangélica que aquela matéria do Globo mostra a penetração e o trabalho de base que hoje as igrejas fazem ao redor do país então isso ajudou muito na campanha do Marcos Ponte em todo o estado o cara é o nosso candidato Bolsonaro falou se eu vencer vou lhe trazer de novo para continuar sendo meu ministro ser tecnologia e o suplente vai assumir vou ter que ser um cara seminariamente aceito então é uma composição é uma construção e essa galera quer cortar fila quer chegar aí se não consegue o que quer ah Bolsonaro é isso ah Bolsonaro frouxo covarde se vendeu para o Valdemar está fraco porque ele se de curso atrapalha a coisa gente a coisa é um pouco mais complexa pelo amor de Deus sabe aquela boa vontade com o Bolsonaro totalmente assim desapareceu para o completo diversas alas critico quando tem que ser criticado papo furado falei para vocês ó tem tempo porque na Rádio Pião isso já estava rolando nas conversas constantes do Marçal com o Bivar e também com o Rueda agora o próprio o próprio Bivar confirma isso para o Metrópolis o próprio Bivar o próprio Marçal conversou com o Metrópolis mas filiando no Brasil está bem avançado a informação foi confirmada pelo próprio Marçal estamos conversando um dos dirigentes nacionais da sigla da filiação como encaminhada vai acontecer em 2025 olha o Mito Marçal o Mito Marçal vai se unir e tem mais ele quer ser apresentador de TV isso é uma matéria no Globo ele quer ajudar a nacionalizar o nome tem muita gente que ainda assiste televisão todo mundo com seu projetinho meu projeto é via Bolsonaro eu acho que o caminho é Bolsonaro tipo o trumpismo irmão é aqui para mim não tem mais discussão vai ser por aqui eu quero seguir por aqui Bolsonaro também falou com o Globo ontem Congresso é o caminho para quase tudo e pode reverter inelegibilidade diz Bolsonaro essa é a manchete só quero trazer uma pergunta sobre a disputa na Câmara e no Senado o PL e o PT declararam apoio as candidaturas de Hugo Mota para a presidência da Câmara e Davi Alcolum para o Senado como essas alianças serão favoráveis ao seu partido e Bolsonaro responde o seguinte olha tem que ser realista né o que na política você faz até como eleitor escolhe o menos pior ou o menos ruim e ali até chegou o ponto que dos três candidatos Marcos Pereira saiu entrou o Mota então o partido fechou com ele fechamos antes do PT inclusive fomos muito bem servidos no último ano e estamos sendo bem servidos agora com comissões na Câmara não tenho pessoalmente nada contra os demais candidatos e vida que segue e no Senado optamos em 2023 por lançar o Rogério Marinho como candidato para a presidência e perdemos quando se perde uma eleição não tem espaço na mesa nem em comissões se o meu partido quiser convocar o ministro hoje não pode o convocar porque não tem ninguém presidindo comissão aí ele fala então dessa vez decidimos não lançar o Rogério Marinho outro nome com isso vamos ter a primeira vice-presidência do Senado ou a CCJ são dois postos-chave importantíssimos vamos deixar de ser zumbis dentro do Senado eu acho mais fácil para ele pegar a vice do que a CCJ a CCJ do Senado ela é ainda mais importante que a CCJ da Câmara porque diversas nomeações do Lula são pautadas na CCJ o Alculubre senta em cima e faz e atrapalha eu acho muito difícil a não ser que eles abram caminho a CCJ se coloca um nome mais moderado dentro do PL porque da CCJ para um raiz falar irmão toca aí e faz o que tu quer aí vai dar confusão aí vai ser gritaria nossa senhora na hora que tiver uma nomeação para o judiciário se o cara não quiser pautar ficar protelando o próprio poder do judiciário vai botar pressão em cima acho difícil entregar a CCJ eu acho difícil é muito as sabatinas passam ali eu acho que vai ser muito improvável acho que ficar com a primeira vice tá no pacote dá a primeira vice para esses caras que é melhor e aí hoje de manhã olha essa manchete em revés para o governo Lula PL se fortalece no congresso após acordos com o Mota e o Alculumbre fora de cargos chave na cúpula do congresso o PL partido de Bolsonaro mudou de estratégia e fechou acordos para ampliar sua influência a partir do ano que vem a legislação de oposição condicionou apoio aos dois favoritos até o posto de vice-presidente o segundo mais importante na hierarquia além disso a sigla do negocio assumiu a CCJ no Senado a intenção a intenção é usar os espaços para avançar com pautas caras ao bolsonarismo gente é uma certeza que Alculumbre vai vencer é uma certeza que o Alculumbre vai vencer essa é uma realidade não é o que ninguém quer isso eu sei disso ninguém da direita gosta do Alculumbre ninguém eu não conheço ninguém que gosta eu não conheço ninguém que gosta de Kassab de Alculumbre ninguém mas o que a gente vai fazer chorar reclamar que a vida é injusta o pessoal está tentando trabalhar entregar algum tipo de resultado concreto que possa trazer algum tipo de melhoria para as nossas vidas assim o pessoal joga tanta pedra dia sim dia também ah que não vamos fazer coalizão ah que não vamos fazer isso ah que se medeu para o centrão poxa cara é muito injusto isso é muita injustiça com o Bolsonaro sabe o cara tentando entregar algum resultado só joga uma pedra no cara enfim eu não tenho nada contra nenhum dos dois deputados o Salles só que eu pra mim já deu vida que segue pra mim o Salles realmente passou de todos os limites mais de uma vez essa do Trump nossa senhora o Nicolas eu acho que vale a pena botar a mão na consciência e dar uma respirada e boa mesmo sabe vida que segue agora independente de qualquer coisa também bote a mão na consciência deputados bote a mão na consciência tenta entender porque algumas pessoas estão falando algumas coisas na rede social dos próprios comentários que os senhores estão recebendo não precisa pensar no que eu tô falando lê lá os comentários lê tem que entender vê se essa tia a tia do Zap tá sendo justa injusta na crítica que ela tá fazendo em relação ao que eu tô falando ao que eu estou expondo a como eu tô fazendo e vida que segue vida que segue sem sem maiores ressentimentos acho que essa matada foi de São Paulo com a fala de Bolsonaro tem tudo pra circular bastante né não sei se vai circular não sei se os portais canais de direita vão tratar desse assunto não sei a polêmica né mas eu comentei aqui enfim já falei demais já estou me repetindo vou mandar os vídeos que eu dei play lá no canal do Telegram se você não votou em mim ainda no iBest considere votar os dois quem tá aí no primeiro e segundo lugar é eu versus o Calejom do ICL vamos derrotar a esquerda me ajude ainda que você tenha divergências comigo me ajude pra derrotar os petistas do ICL e eu fico por aqui agora meu trabalho também né um pouco mais pessoal mesmo do canal o tempo também valeu tem o Patreon e tem o Atlas Brasileiro a gente tá registrando tudo pra não perder o fio da meada e é isso fico por aqui deixa aquele ganho de beijar braço tamo juntos valeu meus amigos fui